Jornal Guarapari de volta com a despedida do carnaval, mas tem bloquinho, tá? Pra fechar os dias de folia aqui no centro da cidade, a Cecília Rodrigues tá lá. Tá acompanhando tudo, né Cecília? Desde sexta-feira, das primeiras movimentações, a programação que começou no sábado e eu tô vendo que o pessoal tá animado, eu acho que o pessoal não tá querendo que acabe não, né? Tá não, é bom, esse último dia de carnaval vai deixar saudade aqui em Guarapari. Boa noite pra vocês e pra todos que acompanham aí o Jornal Guarapari. Nós falamos ao vivo da Avenida Joaquim da Silva Lima, do tradicional bloco das vices, comemorando agora 53 carnavais aqui em Guarapari. Tá nesse clima aí que vocês veem família, bastante criança aqui, aproveitando o carnaval. Tem os rapazes também que se vestem de moça pra aproveitar essa folia bacana. Vamos tentar falar com uma família aqui? Vem cá, vou chamar a nossa negra, a senhora Maurícia Oliveira pra gente andar um pouquinho. Deixa eu falar com umas senhoras que tão aproveitando, curtindo. Boa noite, nós estamos ao vivo aqui no Jornal Guarapari. A senhora é de onde? Daqui de Guarapari. A senhora é de Guarapari. Tá curtindo o carnaval? Ó, maravilhoso, né? Vem família, né? Guarapari, sempre Guarapari. Obrigada pro carnaval, viu? Olha só, tá esse clima de carnaval família aqui mesmo na Avenida Joaquim da Silva Lima. E pra continuar nesse clima, eu fui mais cedo lá no bloco Papinha, uma fofura, uma brazinha. E eu preparei uma matéria especial que você confere agora. O bloco Papinha é sinônimo de fofura. Olha só essas crianças. Teve pirata em dose dupla, herói, princesa, gatinha e até a vandinha da família Adams. A garotada caprichou e não foi só na fantasia. Olha só a maquiagem da Mulher Maravilha de 10 anos que ela fez sozinha. Eu adoro. É a melhor época do ano pra mim, porque eu gosto muito de me fantasiar e fazer maquiagem exagerada. E além das maquiagens e fantasias, o que conquista a mesma criançada são as brincadeiras de carnaval. A Antonella veio de Cachoeiro, de Itapemirim, só pra curtir o bloco infantil. Eu adoro. Ah, por quê? Porque eu gosto muito de brincar e de dançar no carnaval. É muito bom. Tem várias fantasias, tem brinquedo e tem o negócio de espuma, que é meu preferido. E se tem criança alegre, tem pais felizes. O bloco é exclusivamente voltado pra garotada. Com música que os baixinhos gostam, muita brincadeira e diversão. E aqui a gente fica com o coração tranquilo, as crianças podem brincar de uma forma saudável. E a gente entra na festa também junto com elas, né? Que os pais também se divertem. Meu filho tá com três anos, é o primeiro carnaval dele pra dar pandemia. E eu acho muito interessante esse espaço só pras crianças, música só pra criança, que é importante, né? E tendo outras crianças pra eles socializarem. Desde o ano passado, o bloco Papinha tem sido realizado como evento particular. O sonho do Leno, o organizador do bloco, é também poder voltar pra avenida. Há 14 carnavais, o Papinha vem alegrando as crianças da cidade. Ele nasceu do tradicional bloco Papadefus, feito pra adultos. Mas a demanda de crianças foi tão grande que era preciso um momento só pra elas. O bloco Papadefus já tinha desfilado 10 vezes no carnaval de Guarapari. E os familiares que frequentavam o bloco pediram pra gente criar algo diferente. Então eu tive essa brilhante ideia de fazer um carnaval infantil, o bloco Papinha. Em 2009 nós lançamos com um abadá maravilhoso na avenida. E dali pra cá veio só crescendo, fazendo um carnaval maravilhoso só pra criançada. E com isso, a cultura do carnaval de rua vai se perpetuando por gerações. O Leno é de família carnavalesca. E hoje tem passado essa tradição pra pequena Lara. Fantasiados de turma da Mônica, a família pula o carnaval juntinho. Eu já faço isso pra criançada toda, mas depois que minha filha nasceu, eu tomei uma energia maior. De fazer uma brincadeira pra ela, pros amiguinhos e pra vocês. Papais e mamães que podem trazer suas crianças pra brincar aqui com a gente com o maior segurança. Vocês viram aí que fofura essas crianças, né? E olha só como é que tá o movimento aqui na Avenida Joaquim. Carnaval 2023, Preventura Municipal de Boca Bahia. Vocês viram aí a bateria aí do bloco das missas. Realmente animando todo mundo aqui. E além dos folhões, quem tá na Avenida também, são os ambulantes. Olha só, tem aqui meu amigo que tá vendendo aí uma bebida, uma cerveja, refrigerante, água. Lá vocês veem também o rapaz da pipoca. A gente tá vendo aqui, né, ao vivo, que as vendas têm sido boas, né, meu amigo? Muito bom, melhor carnaval de todos os tempos. Bom, então o carnaval foi bom não só pros folhões, mas também pra quem tá aproveitando pra trabalhar aqui na Avenida. E olha só, depois do bloco das missas, vai ter mais um bloco às 9 da noite, que é o Papadefos que vai fechar aí o tradicional carnaval de desfiles aqui de Guarapari. Devolvo pra você, viu, Elô?